A influência das doutrinas orientais foi muito profunda na contracultura. No meu caso particular, eu fui impressionado principalmente pela Vedanta não-dualista de Shankara, o budismo mahayana de Nagarjuna, o taoísmo chinês de Laotse e Shenzhou, e finalmente o budismo zen, o zen budismo. Alan Watts diz que a verdade para o ocidental, que é formulada pelo pensamento e expressa pela linguagem, tem uma outra via completamente diferente no Oriente. No Oriente, a verdade é para ser experimentada. Então, você falar, por exemplo, como se fala no Ocidente, a verdade objetiva é que... Isso não tem sentido pro oriental, diz Alan Watts, isso é a mesma coisa que dizer a saúde objetiva. Quando é a saúde objetiva, a saúde é um estado do corpo e a verdade é um estado do espírito. Então, a verdade é experimentada e não formulada pelo discurso. Eu reparo aqui, só entre parênteses, que o esforço do último Heidegger é tentar veicular pelo pensamento e pelo discurso essa verdade que os orientais experimentaram, que é uma verdade não-dualista. É uma verdade que imanência e transcendência são a mesma coisa. Mas isso não é uma coisa para ser explicada, isso é uma coisa para ser vivida. Então, essa é uma diferença fundamental e uma diferença que marcou extremamente a contracultura. Agora, a magia é outra coisa. A magia experimenta fazer uma manipulação da realidade hôntica, como diria Heidegger, uma manipulação doente, uma manipulação na experiência subjetiva dos sentidos, da experiência sensorial da realidade. E, nesse sentido, o que mais me marcou foi Castaneda e o seu mestre, o famoso Dom Juan. Castaneda era estudante de antropologia na Universidade da Califórnia e, segundo conta, foi fazer uma tese de mestrado entre os índios mexicanos sobre plantas medicinais, quando conheceu um velho índio. E disseram para ele que o índio sabia de plantas medicinais, mas era, na verdade, um xamã, que olhou para ele e o tomou como discípulo. Isso é uma coisa que vai ser explicada mais tarde nos livros, que o que Dom Juan ensina para o Castaneda e que o Castaneda depois resolve de transmitir aos reitores, é uma sabedoria que, supostamente, vem da civilização tolteca. E é uma sabedoria que chegou até os nossos dias pela comunicação oral de pequenos grupos de pessoas que cultivavam essa sabedoria e que se chamam a si próprios de guerreiros. Então, esses guerreiros aprendem a experimentar essa realidade mágica. E a função do Dom Juan com o Carlos é transformá-lo em um guerreiro. Depois vai se saber, inclusive, que isso é uma coisa que não depende do candidato, do indivíduo. Ninguém pode querer ser um guerreiro na tradição tolteca. Pode se apresentar que vai ser driblado, desviado, mandado passear. Um guerreiro tem que ser obrigado a se tornar um guerreiro. Então, era isso que o Dom Juan estava fazendo com o Carlos. Ele estava obrigando o Carlos a se tornar um guerreiro, que é a única maneira de se tornar um guerreiro. É uma magia, uma doutrina, um caminho espiritual, um caminho de libertação, o que se queira, que não é dado a todo mundo. É dado a um número muito reduzido de escolhidos. E o Carlos foi um deles, segundo a narrativa dele. Porque, segundo os seus críticos, como Richard Neville, por exemplo, os livros de Castaneira são livros de ficção. Ele descobriu que o Carlos, na Universidade de Los Angeles, quando era estudante, ele estudava antropologia, mas à noite, em um outro horário, ele tinha aulas de creative writing, quer dizer, de escrita criativa, para ficcionistas, para romancistas. Então, ele aprendeu técnicas de ficção também. E o que parece ser um diário, ou uma reportagem, sobre os ensinamentos do humor, para o Richard Neville, são pura invenção do Carlos. O Carlos disse que não, que jamais que ele conseguiria a obtenção daquele conhecimento. E a primeira etapa, os livros se dividem em várias etapas. A primeira etapa, que é dos dois primeiros livros, é uma etapa em que o mestre, no caso o Dom Juan, procura destruir a imagem do mundo que o discípulo tem. Então, ele procura destruir a imagem do mundo regulado pelas categorias de sujeito, objeto, um mundo que os objetos são dominados pelo conhecimento científico, que o mundo, como todos nós, aceitamos que ele seja. E, para fazer isso, Dom Juan emprega as chamadas plantas de poder, que são plantas alucinógenas. Dom Juan diz o seguinte, o mundo é assim como nós achamos que ele é, porque nos dizemos continuamente que ele é assim. Porque se pararmos de dizer a nós mesmos que ele é assim, ele deixará de ser assim. E será do outro jeito que se inventar que seja. Então, esses dois primeiros livros se dedicam a isso. Ele faz uma porção de feitiçarias e mágicas com o Carlos. O Carlos chega completamente tonto. Eu me lembrei agora que ele inventa até uma feiticeira que estaria afim de destruir o Carlos. E o Carlos acredita, fica com medo da feiticeira, da Catalina. Até que um dia ele surpreende o Dom Juan no maior papo de amigo com a Catalina. Quer dizer, a Catalina estava colaborando numa armadilha que o Dom Juan tinha preparado para ele. E aí, numa segunda etapa dos dois livros seguintes, ele dá instruções já específicas para o Carlos se tornar um guerreiro. São muitas, mas eu vou selecionar as que eu acho essenciais, que são duas táticas de destruição do ego, diriam outros mestres e outras tradições. Dom Juan procura, diz que o aprendiz dele tem que perder a importância própria e tem que apagar a sua história pessoal. Isso é uma grande exigência. Perder a importância própria talvez seja uma coisa natural. Para quem perde o ego, em outras tradições, perde a importância própria. Não pode achar que é importante se não tiver o ego, porque quem se acha importante é o ego. Agora, a destruição da história pessoal é a destruição da própria identidade do indivíduo. Quer dizer, ele tem que deixar de ser ele mesmo. Ele tem de ser completamente livre, qualquer coisa, o guerreiro, para isso ele precisa abandonar as pessoas que ele conhece, os familiares, o mundo que ele vive. Precisa abandonar tudo para apagar a história pessoal. A técnica usada é chamada de recapitulação, em que o discípulo vai relembrando todos os fatos da sua vida passada para descartá-los, para jogar no lixo, aquilo tudo, até ele não ter mais nada. Como diz um texto lá do Dom Juan, que é um guerreiro, não tem nada. Ele só tem a vida para ser vivida e a sua loucura controlada. porque, segundo o Dom Juan, todos nós estamos loucos. Toda a população do globo é todo mundo louco. Só quem tem o controle da própria loucura é o guerreiro, porque ele aprende a controlar a sua loucura. Ele nem elimina a loucura. Ele só pode controlar a loucura. E as técnicas usadas são para que ele controle essa loucura. E a principal delas é a arte da espreita. A arte da espreita, espreita, tem umas traduções em português que nem se chama espreita, se chama rastejante. Tem que ir rastejante. Porque é tirada do caçador indígena. E tem que rastejar para espreitar a presa. Então, o guerreiro tem que ser um caçador. Ele começa como caçador. Espreitando a presa, perdendo as rotinas diárias, porque as rotinas são um vício da presa, e não do predador. O predador não tem rotinas. O predador espreita para conquistar a presa. Eu vou contar aqui uma historinha que não está nos livros. O Castaneda está numa entrevista que ele deu para uma revista, para ilustrar a arte da espreita. E do que o Dorroa chama de lugar da impiedade. E o guerreiro tem que ir para o lugar da impiedade e ser impiedoso. A coisa que me deixou chocado, porque eu, como budista, sempre votei, acima de tudo, o sentimento de carona, compaixão. Agora tem esse mestre índio aí dizendo que você tem que ser impiedoso. Porque a piedade, diz o Dorroa, mesmo que seja dividido para os outros, na verdade, ele está mascarando a autopiedade, a autoindulgência, que é a primeira coisa que o guerreiro tem que se livrar, é da autoindulgência. Então, a história é a seguinte. Depois dos livros posteriores, se descobre que o Carlos não é o único discípulo do Dorroa. Tem muitos outros discípulos, inclusive uma moça que era gorda, mas ficou magra depois que virou discípula, mas era chamada da gorda. E ela recebe a incumbência de uma companheira do Dorroa, lá do grupo dele, a Florinda, dona, para fazer uma espreita que devia durar um ano, que era a seguinte. Ele e a gorda deveriam viver como um casal, como casados, e donos de uma lanchonete na estrada que leva para Los Angeles. E a espreita consiste nisso, de você ser o que você quiser, de você ser o que for apropriado ser. Você não é ninguém. Você tem a sua loucura sob controle, então você pode ser qualquer coisa, passar por qualquer coisa. É assim que é o guerreiro. Por isso que o guerreiro não gosta de ser fotografado, nem ter a voz gravada, nem nada, para ele não ser preso pelo pensamento dos outros. E ele poder ser totalmente livre e indeterminado. Então, eles estão os dois lá, cumprindo essa espreita, na lanchonete, a gorda fica cozinhando, o Carlos fica servindo os fregueses, e lá pelas plantas aparece uma moça, uma hipezinha, bem jovem, que está em petição de miséria, doente, suja, drogada, de todas as maneiras, que eles se apiedam da menina e ficam cuidando um pouco da menina. Aí a menina diz que veio da Costa Leste, de Nova Iorque, e ela veio pela estrada, até a Costa Oeste, porque ela quer chegar em Los Angeles, porque o sonho dela é conhecer o Carlos Castaneda. Não pode dizer para a menina que ele é o Carlos Castaneda, ele está fazendo uma espreita e por baixo de sentido, se você está dizendo, a filha você encontrou, não pode. Aí eles cuidam dela, lavam, dão roupa nova, botam para ela trabalhar um pouco na manchonete e tudo, e aconselham que ela volte para a casa dos pais em Nova Iorque e parem dessa loucura de encontrar o Carlos Castaneda, porque ela vai chegar em Los Angeles e não vai conseguir encontrar o Carlos Castaneda. E a menina acredita e se despede deles e chora, porque ela perdeu as esperanças de encontrar o Carlos Castaneda. Aí o Carlos diz que neste momento sentiu aquele impulso de chegar e dizer assim, minha filha, você encontrou, sou eu. Mas ele não podia. Ele estava praticando a espreita. Ele estava no lugar da impiedade. Como é que ele ia ter a piedade dessa garota? Ele estava com pena na dele mesmo de não fazer a malvadeza com a menina e dizer que ela não tinha encontrado o objetivo dela. Então, essa ilustração sobre a espreita veio em uma entrevista do Castaneda. O Castaneda das entrevistas é muito diferente do Castaneda que tem nos livros. O que tem nos livros é meio bobão. o das entrevistas é espertíssimo. Ele é um verdadeiro Dom Moan. Nas entrevistas que eu li desde, que eu tenho até inclusive colecionadas. bom, então o aprendizado prossegue até prossegue durante 13 anos que é a fase final do aprendizado que termina com um salto no abismo. O Castaneda salta no abismo e acorda na casa dele em Los Angeles na cama dele. não vai ao fundo do abismo e acorda na casa dele. E até a terceira parte que é o encontro dele com as feiticeiras. Como nós ainda temos o Felipe Keiret para comentar alguma coisa vamos ver se no nosso próximo encontro a gente consegue falar das duas ao mesmo tempo. Obrigado.